Olá, meus amores! Pró-Maria de volta aqui com vocês. Mais uma aula, mais um momento de conhecimento e a gente tá, ó, juntinho! Hoje a nossa aula é de número 113. Mas antes de a gente começar a nossa aula, vamos lá? Já organizaram o material de vocês? Colocaram o caderno, o lápis, a garrafinha de água aí bem próximo. Olha, estão sentados em um local bem confortável, tá? Não, a gente tá jogado aí na cama. Olha, postura pra depois não terem aí todo o corpinho todo dolorido, tá bom? Tudo arrumado? Já mandaram a preguiça pra bem longe? Bem, bem, bem longe da gente? Vamos lá? Nossa aula de número 113. A Pró vai compartilhar, já compartilhei até o slide, os diferentes meios de transporte. Na nossa aula aí, na nossa última aula de Ciências Humanas, a Pró, inclusive, falou com vocês sobre os meios de transporte, sobre os tipos de meios de transporte, né? Isso. A Pró citou alguns. E a gente vai continuar aí falando sobre os meios de transporte, esses diferentes meios aí, né? A gente se transportar de um local a outro. Hoje, a nossa aula de número 113, né? Nossa aula de conhecimento interdisciplinar, Ciências Humanas. Pra Maria aqui, juntinho com vocês, em mais um momento de conhecimento. Quem tá na TV, chama a galera aí, porque a nossa aula já vai começar. E quem, né, está aí no YouTube, não esquece, né, de curtir, comentar e compartilhar. O pessoal da TV também, depois, dá uma passadinha lá, certo? Vamos começar? Vamos, vamos, vamos. Bom, seja na cidade ou no campo, na praia ou na fazenda, pra passear, trabalhar, ir à escola ou ao supermercado, é praticamente impossível imaginar nossa vida sem algum meio de transporte. Pois é, imagine só a gente tendo que andar pra tudo quanto é que é lugar, o pessoal que mora aí um pouco mais distante, ter que andar por horas aí pra conseguir chegar ao centro da cidade. E depois ter que voltar tudo aí andando. Imagine só se não tivesse ônibus, se não tivesse moto, carro. Até porque quando, né, tem aquela greve, tem greve de ônibus aí, todo mundo fica preocupado. Ai, como é que a gente vai conseguir ir pra escola? Como é que as pessoas vão conseguir trabalhar? E bate aquele desespero, né, por conta aí da falta dos meios de transporte. Bom, além de ser fundamental aí para transportar pessoas, os diversos meios de transporte, eles são importantíssimos para levar de um lugar para outro, né, diversos tipos de carga, como a gente viu, né, quando a Pró falou aqui, né, da questão de transportar aí os alimentos, a matéria-prima, inclusive, que vai fazer aí outros alimentos e também a matéria-prima para a produção aí de vários produtos e inclusive também de medicamentos. Então, o transporte, ele é fundamental para as pessoas, mas ele também é o quê? Extremamente importante para transportar coisas e essas coisas aí são as mais variadas possíveis, né, e esse transporte, inclusive, possibilita que a gente compre uma coisa pela internet e que ela chegue aí até a nossa casa porque ela é transportada. Então, lembrar que os meios de transporte, eles não servem única e exclusivamente só para transportar pessoas, mas também para transportar coisas, né. Os meios de transporte, eles são classificados da seguinte forma, terrestres, aquáticos e aéreos, ó. Lembra que a Pró falou? Terrestres, lembra o quê, ó? Terra, aquático, água, ó. Pessoal, lembra do aqua? Nem, aquático, água. E aéreo, ó? É o quê, ó? O ar, ó. Avião, coisa que passa aqui, por cima da cabeça da Pró, né, lá no céu. Bom, quais são os meios de transporte terrestres, né? Quais são esses meios de transporte? Vamos lá. São meios de transporte utilizados no chão, né? E principalmente aonde? Olha, nos centros urbanos. São eles carro, moto, ônibus, carreta, bicicleta, trens. Eu colocaria, inclusive, carroça, né? Isso é cavalo, várias situações, né? Então, esses meios de transporte, eles são utilizados aonde? No chão. Mas o próprio que a senhora está falando aí, principalmente nos centros urbanos. Esses que a Pró citou aí, a gente encontra aonde? Principalmente nos centros urbanos. Mas, obviamente, né, que na zona rural ou em locais mais distantes, né? A gente encontra aí outros meios de transporte também. Porque a Pró não disse que são apenas esses. Inclusive, ali embaixo, aqui, ó, tem entre outros. Né? Quais são os meios de transporte aquáticos, né? O transporte aquático é o mais antigo do planeta. Porque, olha, o homem começou a pensar o seguinte. Como é que eu vou atravessar esse rio? O que eu posso fazer? E aí, eles descobriram que algumas coisas boiavam na água. E aí, começaram a perceber. E através dessa análise, dessa observação, fez o quê? E, olha, vamos começar a produzir coisas aqui que nos levem pelo rio para determinado local. Até porque a roda só vem aí bem depois. Bom, e foi com esse transporte aquático, né? Que o homem primitivo percebeu que poderia se locomover de um lugar para outro, utilizando o quê? Os rios, os lagos e os mares. Não é isso? Bom, esse transporte aquático, ele é utilizado para o transporte de mercadoria, de mercadorias e de pessoas. São eles. Barcos, navios, canoas, né? Jet skis, né? E outros aí que a gente também pode lembrar depois. E quais os meios de transporte aéreo? Quais são, ó? O transporte aéreo é o mais rápido do planeta. Ele é muito utilizado por pessoas que fazem viagens a longa distância, pois é mais rápido. Assim, as pessoas gastam um tempo menor para chegar ao seu destino. Esses são quais são os transportes aéreos. Avião, helicóptero, dirigível. A gente tem o quê, ó? Asa delta. A gente tem balão ainda, que também são o quê? Meios de transporte. Só que esses aqui são meios de transporte com precisão. Você consegue ir de um local a outro. Diz assim, não, estou saindo de feira, vou até Salvador, aí um helicóptero. Estou saindo de feira, vou para São Paulo, né? Posso pegar um voo e ir para Campinas. E assim, né? Por diante. Mas, né? Existem outros, mas esses aqui são os precisos. Bom, é muito bom ressaltar que os meios de transporte são muito úteis no nosso dia a dia, pois eles facilitam a nossa locomoção e nos permitem ir de um lugar a outro com mais agilidade. Então, eu consigo ir de um lugar a outro com muita agilidade por conta do quê? Dos meios de transporte. Então, imagine só se eu tivesse que ir andando, vir andando da casa dela aqui para o estúdio. Ia demorar muito, certo? Mas eu chegaria. No entanto, se eu venho de carro, se eu venho de moto, né? Se eu venho de ônibus, seria o quê? É? Seria não. É muito mais rápido, né? Até porque um carro, ele consegue passar, tipo, 60 km por hora, 70, 100, 120. E uma pessoa andando, ela não vai conseguir a mesma velocidade. Bom, as pessoas, né? Elas estão constantemente se locomovendo, né? Seja para o trabalho, para fazer compras, né? Para aproveitar atividades de lazer e para consultas médicas, por exemplo. E desses locais, de volta para o celular. Então, a gente sai de casa e vai fazer compra, vai fazer alguma atividade de lazer, tipo, brincar, vai ao parque, vai a consulta médica, vai ao trabalho, vai à escola. Fazer várias coisas e depois a gente faz o quê? A gente volta para a nossa casa. Por que a gente volta para casa? Porque não somos o quê? Nômades, não somos. Temos uma residência fixa, né? Bom, mesmo quem poderia ficar a maior parte do tempo em casa, né? Se desloca. Porque o movimentar, esse ir, vir, para lá, para cá, está na vida do ser humano. Então, o ser humano, se ele ficar preso ali em um determinado lugar, ele começa a ficar agoniado. E assim foi aí no início da nossa pandemia, né? Quando todo mundo teve que ficar em casa, que as pessoas não podiam sair. Então, ó, as pessoas começam a ficar agoniadas porque se locomovessem de um lado para o outro. E aqui e ali é do ser humano, né? E a possibilidade de viver aí novas experiências, né? É de um dos baratos, né? De estar em uma cidade. Então, você está em uma cidade, você está vendo pessoas e você não poder sair, de você não poder conversar, é complicado. Isso aí já é do homem mesmo. Essa vontade, essa necessidade de conversar, de sair, né? De sair de um local a outro, né? Vamos lá. Bom, seja a pé, de bicicleta, de carro, de ônibus ou com qualquer outro meio de transporte, esse deslocamento tem tudo para ser prazeroso, mas pode ser bastante estressante. E a gente vai dar uma olhadinha aqui nessa imagem, né? Ah, eu vou fazer uma viagem, estou feliz porque eu vou para um lugar bacana, só que eu não estou contando com o trânsito. Afinal de contas, eu vou me locomover, mas várias outras pessoas também farão a mesma coisa. Aí, imagine só que complicado, né? Olha só para essa imagem aí. Todo mundo preso aí no engarrafamento. E aí, o que era para ser uma coisa prazerosa, começa a ser uma coisa, ó, irritante. A gente começa a ficar chateado. Meu Deus, eu quero sair daqui, eu não aguento mais. Uma distância que você iria fazer, por exemplo, em uma hora, você acaba levando aí três, quatro horas por conta do engarrafamento. Porque ao invés do carro, o André está parado aí na estrada, no caminho, né? Bom, é aí que entra o que falamos antes. Tem boas condições de mobilidade humana. A experiência de viver na cidade, ela é pior. Então, quando fala que é um barato viver na cidade, como a Pró falou, é um dos baratos de viver na cidade, essa questão da locomoção. Mas, será que é um barato mesmo? Será que, olha, se precisa de mobilidade urbana? Olha só, mobilidade urbana. O que é mobilidade urbana? Vocês já ouviram essa palavra antes? Mobilidade. 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 Será que tem uma coisa de mover? Pois é. Mobilidade urbana é justamente isso, a locomoção das pessoas dentro da cidade. Então, o que é mobilidade urbana? A Pró falou sobre ela e agora a Pró vai perguntar. O que é mobilidade urbana? Será que é esse mover de um local para outro dentro da cidade? Bom, mobilidade urbana é a condição de deslocamento de um ponto a outro dentro de uma cidade. Então, se eu saio da minha casa e venho para o estúdio, é o que? É essa condição de deslocamento. Mas, quando eu saio de casa e venho para o estúdio e encontro algum engarrafamento, depende do caminho que eu for percorrer. Se eu passar pelo Ajetúlio Vargas, eu pego o engarrafamento. Mas, se eu não passar por lá, eu vier cortando o caminho, passando por ruas alternativas. Aí, obviamente, eu vou ter bem menos problemas para poder chegar aqui. Mas, e vocês? Já pararam para pensar? A Feira de Santana tem mobilidade urbana? Vamos descobrir? Bom, a mobilidade urbana não se limita ao tempo de deslocamento. Não é só o tempo que você leva de casa para determinado lugar, ou do seu trabalho para um outro lugar, de uma cidade para outra. Não é tempo de deslocamento. Mas o que, de fato, é a mobilidade urbana? Vamos lá? Bom, ir de um local a outro de bicicleta, por exemplo, pode ser mais ágil do que de carro, pela capacidade de transpassar congestionamentos. Então, você acaba não se estressando com o engarrafamento. E, obviamente, você adquire aí essa mobilidade urbana. Você conseguir ir de um local para outro, sem estresse, sem agonia. Bom, sem uma ciclovia ou ciclofaixa e boa sinalização, no entanto, os ciclistas não se sentirão seguros para encarar o trajeto. Olha aqui, vamos voltar. Olha o que diz aqui. Ir de um local a outro de bicicleta, por exemplo, pode ser mais ágil do que de carro, pela capacidade de transpassar o quê? Congestionamentos. Mas aí, a prova, mas a senhora acabou de dizer aí que não tinha muita coisa a ver com o tempo, que não tinha nada a ver com o tempo. Será que é só não ter nada a ver com o tempo? Olha só. E aí, é que ele continua. Olha, sem uma ciclovia ou ciclofaixa e uma boa sinalização, os ciclistas não se sentirão seguros para encarar o trajeto. Então, vai de bicicleta é mais rápido, mas e a segurança? A segurança desse trajeto, isso aí também faz parte da mobilidade urbana. Então, não é só a velocidade com que você vai, é tudo que está envolvido. Então, obviamente, se está tudo engarrafado, eu estou de bicicleta, eu consigo ir mais rápido. No entanto, eu faço isso com segurança, eu estou arriscando aí a minha vida. Bom, na história da humanidade, as grandes cidades surgiram quando nossos antepassados passaram a modificar de forma significativa a natureza. Não é a primeira vez que a Pró-Maria fala isso aqui com vocês. Eu já falei isso com vocês várias e várias vezes, que na história da humanidade, as cidades foram fundadas por nossos antepassados. E para que essas cidades fossem fundadas, obviamente, tudo que estava ao nosso redor precisou o quê? Ser modificado. Então, obviamente, tiveram aí alterações, as construções de estradas, o desmatamento, precisou que algumas árvores fossem arrancadas, para que essas pessoas se alojassem. Então, várias coisas aí vão acontecendo. E para que essas coisas aconteçam, a natureza vai sendo o quê? Modificada. Bom, e qual era o objetivo aí de se modificar essa natureza? O objetivo era aumentar as possibilidades de suas novas práticas. Bom, então, eu preciso aumentar as minhas práticas de agricultura, de pecuária, do que for. E aí, para isso, eu precisava de algumas coisas. Dentre elas, eu precisava desviar o custo de um rio, criar canais para irrigar plantações ou abastecer rebanhos, por exemplo. Então, olha só para poder... Olha só essa imagem, né? Para poder fazer o quê? Irrigar. Então, olha, vou começar a pensar aqui em como eu posso fazer isso. E aí, o que o homem faz? Ele deixa o nomadismo, que é você, itinerante aí, passeando por vários lugares, então, deixando o nomadismo, e com a nova organização social, com maior concentração de pessoas. Foi possível promover uma troca de conhecimento e bens nunca antes vistos. Então, o homem deixa de transitar de um local para outro e faz o quê? Uma nova organização social. Ele começa a se organizar o quê? Em cidades, em povoados. E essa maior concentração de pessoas só foi possível para o quê? Porque essas pessoas começaram a se juntar e promoveram, assim, o quê? Uma troca de conhecimento, né? Que, até então, ainda não tinha sido vista, né? Bom, até hoje, a troca de mercadorias ou experiências é a que torna a cidade viva. Então, assim, imagine só, Feira de Santana sem comércio nenhum. As pessoas não vão comercializar, elas não vão conversar entre si, sobre nada de comércio, vão conversar outras coisas, mas nada sobre comércio. Então, essa troca de mercadorias, começa a ser assim, né? Não sei se vocês sabem. Mas o comércio, ele começou assim, ó, eu tenho feijão, você tem arroz, eu estou precisando de arroz e você de feijão. Então, eu vou te dar um pouco do meu arroz e você me dá um pouco do feijão. E aí começam essas experiências aí, né? E isso aí começa a manter as cidades mais vivas. E, obviamente, junto com isso, a locomoção das pessoas. Por quê? Olha, eu descobri que lá do outro lado da cidade tem uma pessoa que está precisando de arroz, que é o que eu tenho. e ela tem milho que eu também estou precisando. Então, olha, já troquei aqui o feijão, mas eu vou lá. Mas aí eu preciso do quê? De condições para chegar até aquele lugar. A mesma coisa é a nossa cidade. Então, assim, a gente precisa de condições para poder transitar nos locais da cidade, né? Então, as ruas, obviamente, não precisam e não devem ter buracos, né? Isso. Aí, olha, o caso aí da situação... O caso não, a situação dos ciclistas, né? Precisa ali da ciclofaixa ou ciclovia, precisa de segurança. Então, tudo isso aí faz parte dessa mobilidade urbana, dessa locomoção aí das pessoas, desse deslocamento. Tá? Então, vamos lá. Com o avançado século XX, os deslocamentos a pé ou com veículos de tração animal, sejam eles carroças e carruagens, eles começam aí a dar lugar ao automóvel. Mas, obviamente, que isso é bem nítido aí até hoje, né? Porque, olha só, lá no século XX, né? As pessoas começam, ah, não, não quero mais uma de carroça. Não, carroça não. Carroça não, nem carruagem. Agora, a gente quer andar de carro, né? De automóvel, né? E isso aí só é possível por quê? Por conta, né? Olha, das pessoas que foram estudando, estudando e desenvolveram, né? O automóvel. Bom, e quando surge aí o carro, né? Até então, a gente tem quem? As carroças, né? As carruagens, as charretes, tudo isso aí, que era que transportava aí as pessoas de um local a outro. Aí surge o carro, né? E aí, quando surge o carro, o que é que acontece? As pessoas, elas precisam o quê? Se adaptar. E não é só a pessoa que vai se adaptar com uma outra coisa. A cidade também. E aí a gente precisa do quê? Olha, de ruas diferentes. Porque essas ruas aí vão possibilitar, né? Essa mobilidade, essa mobilidade, né? Das pessoas aqui. Vamos lá. Bom, no Brasil, embora, né? Com organização de cidades, né? Diferente, também se apostou demais no modelo rodoviário. Como assim para o modelo rodoviário? Hoje, né? Hoje, na Bahia, no Brasil inteiro, o transporte das coisas, ela é feita através das rodovias. Aí a gente vai botar uma coisa bacana. Quando a Pro falou sobre Ferreira de São Banda ser um entroncamento rodoviário, é justamente por conta dessas rodovias, que são essas pistas, que a gente chama de pistas, né? As BRs aí, que passam por nossa cidade. Então, para você ir para vários locais, essas BRs, elas se cruzam dentro da nossa cidade. É isso? Então, vamos lá. Trazendo aí essa questão, a preocupação da questão da mobilidade urbana. Porque Feira, na verdade, é uma cidade que está aí em desenvolvimento. Essas BRs todas passam aqui por Feira. E tem que se pensar muito nessa questão da mobilidade urbana. Como ela vai ser feita? Pensar aí nos carros, pensar nos pedestres, nos ciclistas, nos motociclistas, para que o centro da cidade e os bairros consigam aí comportar essa quantidade de carros e de outros automóveis que a nossa cidade está aí trazendo mais e mais. Então, se a gente for parar para pensar, vou até voltar aqui só para vocês verem isso aqui. Isso aqui é a senha dos passos, né? Inclusive, tem até essas árvores aqui no meio da senha dos passos. Olha a quantidade de carros que tem aqui. A gente pode, inclusive, contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Nesse trecho aqui, cinco carros na Avenida Senhor dos Passos. Aqui é a igreja, né? Senhor dos Passos, aqui é a prefeitura. E se você olhar, olha só a quantidade de carros que tem aqui. Se a gente for lá hoje e tirar uma foto desse mesmo lugar, será que será essa quantidade de carros? Não. Então, a nossa cidade está o quê? Se reformulando justamente pela quantidade de pessoas que têm aí carros. As ruas mais largas. Lembra quando a Pró estava falando que feira começa a abandonar um pouco essa característica rural e começa a adotar medidas aí para se assemelhar às grandes capitais. Então, vamos seguindo aqui. Bom, aqui a Pró já falou com vocês, né? O tempo e as condições em que ocorre o deslocamento das pessoas dentro de uma cidade impacta muito na sua qualidade de vida. Aí vamos pensar. Você sai de casa, passa uma hora no ponto de ônibus, mais uma hora dentro do ônibus. São duas horas. Por que duas horas? Porque tinha trânsito, o ônibus atrasou, várias coisas. Então, obviamente, né? Que, olha só, o tempo e as condições em que ocorre o deslocamento, isso aí vai afetar a sua qualidade de vida. Se você vir no ônibus, sentadinha, tranquila, está ali o ar-condicionado funcionando, a janela está aberta, você vai chegar em casa super tranquila. Mas se você está vindo no ônibus, né? O ônibus está cheio, aquele ônibus que você chega fica assim, ó. Você não sabe nem onde é que você segura. O ônibus está cheio, né? Quando você chega em casa, demora, porque é muita gente para descer, é ponto para a pessoa pegar. E aí, quando você chega em casa, você, ao contrário da primeira situação, você está o quê, ó? Bem chateada ou muito cansada. Então, olha, esse tempo e as condições desse transporte, obviamente, vão influenciar aí, né? Na sua vida, fortemente. Por quê? Porque é complicado você pegar um transporte, é isso, e você ainda, ó, esperar mais, ou esperar muito ali, porque está tudo engarrafado, e você tem que ficar ali em pé, por hora, sem poder descer, no local quente. Então, tudo isso aí, obviamente, influencia a qualidade de vida. Bom, é por isso que o investimento em melhores práticas de mobilidade urbana tem que subir na lista, né? De prioridades do poder público. Então, olha só, aqui é uma outra imagem no local de feira, né? A Praça da Matriz está aqui atrás. Aqui é o fundo do G Barbosa, aqui é o Cuca, e perceba a quantidade de carros que tem aqui. Inclusive, um caminhão, né, que está ou entrando aí, estacionando ou está saindo, mas percebam, né? Essa pessoa que está aqui, nesse um desses carros, obviamente, quando ela chegar lá na frente, ou quando ela chegar em casa, ela vai estar irritadíssima, ela vai estar cansada. Mesmo que ela não esteja irritada, ela vai estar cansada. Por quê? Porque ficou, ó, ó, por um bom tempo para conseguir sair daí. Então, é necessário, né, obviamente, se desenvolver melhores práticas aí para que, de fato, aconteça a mobilidade urbana em feira. Por quê? Porque as ruas de feira, né, quase sua maioria, elas são bem estreitas. Então, a gente precisa, né, que as ruas, elas sejam enlarguecidas. Por quê? Porque vai conseguir passar mais carro, o trânsito vai fluir, e as pessoas vão ficar menos estressadas e parar de buzinar aí nas sinaleiras, né? Bom, na realidade, né, não apenas do poder público, mas da população em geral, pois esta é uma questão de interesse de todos. Motoristas, passageiros do transporte coletivo, pedestres, ciclistas e mais, né? Então, assim, essa questão da mobilidade urbana, né, não é apenas o poder público, a população, ela precisa se posicionar, começar a cobrar, né, do poder público que as coisas, elas se resolvam, né? Então, olha só, as ruas, ah, vamos ver aqui, o trânsito está, o centro da cidade está muito engarrafado, o que pode ser feito? Então, obviamente, né, vai haver aí um estudo para descobrir o porquê que aquele centro da cidade, aquele trecho ali, está tão engarrafado. Olha, e aí tudo é pensado, as sinaleiras, elas são pensadas, não é aleatório, né? A questão dos quebra-molas, os quebra-molas que a Prefeitura, de fato, coloca, né? Ela não é aleatória, essa colocação não é aleatória. Ela tem o quê? Olha, um estudo para aquilo ali. Por quê? Porque tem que se levar em conta toda essa questão da mobilidade urbana, da pessoa se mover aí de um local a outro. E é essa, né? Esse mover, ele precisa ser feito em segurança, certo? Então, a instalação de uma sinaleira, tudo aí é muito bem pensado, tá? Hoje aí, né, temos o BRT na cidade e aí está em fase aí de ajuste, mas o BRT, na verdade, ele já foi pensado justamente por conta disso, para esse translado mais rápido aí das pessoas, inclusive o lado, né, de abertura da porta do ônibus já é um ou outro, já justamente para facilitar o ônibus, ele não vem pela direita, ele já vem pela esquerda da via. Então, tudo isso aí para mostrar o seguinte para as pessoas, olha, a gente está pensando aí em uma maneira onde as pessoas não fiquem tanto tempo presas aí em engarrafamentos, tá? Bom, a duplicação do viaduto da Nóide, a duplicação do viaduto da Maria Quitéria, tudo isso aí também tem o que a ver com a mobilidade urbana, inclusive tem alguns locais da cidade que tem essa fala mesmo, a mobilidade urbana, né? Então, o viaduto, ele foi duplicado, um local que passava um carro, só agora passam dois. Então, quando chegava a final de tarde, no final aí da Getúlio Vargas, estava tudo engarrafado e você passava, ó, um tempão para conseguir atravessar de um local a outro ou simplesmente subir ali o viaduto, né? E aí você ia bem devagar, você perdia aí de 10 a 15 minutos, a depender do engarrafamento, né? Que o engarrafamento seja... E a Pró já passou, porque ela já ficou 30 minutos presa no engarrafamento a quinta-feira. mas, né, essa duplicação do viaduto aí também é uma ação, né, para essa questão da mobilidade urbana, né? Porque aí agora passam dois carros, você já não tem mais o engarrafamento. E a mesma coisa vai acontecer lá na Maria Quitéria. O centro da cidade, ele está sendo reformulado, né? Pensando aí nesse quesito de mobilidade urbana, não tenho opinião a dar, até porque a gente não chegou aí, né, de fato, a reforma completa do centro da cidade, né? Mas vamos lá. Nossa aula chegou, infelizmente, ao final. E vocês já sabem quais são os nossos recadinhos, sabe? Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem as mãos direitinho, olha, lavem entre os dedos. Mantenham as unhas cortadinhas, tá? Olha, usem álcool em gel, usem máscara, não deixem de usar máscara. A pró é aqui pertinho de casa, eu vou lá rapidinho e volto. Não, negativo, uso de máscara. Usem aí álcool em gel, tá? Usem, a prótese atrapalhou, usem álcool em gel, usem máscara, vocês já sabem, e pratiquem o distanciamento social, isolamento social, sempre que possível for. Não sendo possível, não deixem aí, né? De lavar a mão, de usar o álcool em gel e de utilizarem a máscara. Não importa se é perto, se é longe. Ah, eu já conheço. Bom, né? Todo cuidado é pouco com vocês e com quem vocês amam, tá bom? Bom, a aula da pró se encerra por aqui. Tô igual, eu queria até um cataventinho desse aí, né? Desses ursinhos, acho que são ursinhos, né? Mas vamos lá. Um beijo enorme no coração de vocês, até a nossa próxima aula. Sinto-se todos aí abraçados e beijados fortemente por Pró-Maria. Cheiro no coração.